O lançamento das ações aconteceu no viveiro regional do Instituto Água e Terra de São José dos Pinhais, no mesmo evento que confirmou a consulta pública para a construção da política estadual da biodiversidade e a reativação do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas. Isso em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente está chamando toda a sociedade para que venha participar das audiências, dos encontros, para que a gente possa encontrar as melhores medidas dentro do Estado do Paraná, para que a gente possa continuar sendo o Estado mais sustentável. Então nós vamos ter diversos encontros, vamos chamar a sociedade para que a gente possa debater esse assunto e mudanças climáticas. Além desse ponto, estamos também fazendo esse grande movimento para que o Paraná possa ter uma lei de biodiversidade. Vamos fazer audiências públicas, vamos começar agora no próximo mês, que a gente vai chamar a sociedade também para esse debate tão importante para o Paraná, que é essa preservação da biodiversidade. O Paraná tem diversas unidades de conservação, tem essa preocupação muito presente com o cuidado do meio ambiente, dos animais silvestres, de toda a grande riqueza que nós temos aqui no Paraná com a nossa Mata Atlântica, com a grande reserva da Mata Atlântica e boa parte dela está aqui no Paraná, no Estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior também anunciou o projeto Arboreto, de proteção da diversidade arbórea com objetivo educacional, e assinou a carta de princípios do Programa de Monitoramento e Conservação de Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Ambas as iniciativas serão coordenadas pelo IAT. E reafirmar o nosso compromisso com o meio ambiente, a sustentabilidade, um grande lançamento de trabalho tanto dos órgãos ambientais do Estado, o Instituto Água e Terra, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e também com a parte da Secretaria de Segurança Pública, que faz um trabalho de prevenção e também de repressão ao desmatamento ilegal, fazendo todo esse cuidado e essa proteção. Então, um dia muito importante. Nós temos aí o programa que é o Paraná Mais Verde, que é um programa que é o maior do Brasil em plantação de árvores nativas aqui do Estado, e também o projeto que é o programa Rio Vivo, que a gente joga nos rios do nosso Estado, alevinos, peixes nativos também, para repovoar os rios do Paraná. Então, são grandes programas que têm ajudado o Paraná a se consolidar com esse Estado sustentável, que têm esse compromisso com o meio ambiente. Os arboretos são espaços para a proteção da diversidade arbórea, que possibilitam que seus visitantes aprendam sobre os diferentes usos da floresta. Sua interação com o meio ambiente é um local aberto ao público, destinado à educação ambiental, pesquisa e fins recreativos. Como uma sala de aula, há o ar livre, onde pode ser transmitido conhecimento técnico sobre as espécies florestais. Preservar a fauna silvestre é fundamental para o desenvolvimento do Paraná. A nossa ideia é sempre essa, é fazer com que a gente possa utilizar o patrimônio natural do Estado do Paraná para que ele possa se reverter em qualidade de vida para os paranaenses. Então, o Dia do Meio Ambiente, ele traz também no seu efeito de comemoração, também de destacar essas ações de sustentabilidade que o Estado tem desenvolvido, e também o projeto Arboreto, que traz também o conceito da educação ambiental, que vai ser desenvolvido em viveiros nossos do interior do Estado, e aqui também na região metropolitana, também com esse objetivo de passar para a comunidade a importância que tem, mesmo a questão das exóticas, a questão das nativas, para que a gente possa realmente contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do nosso Estado. Bom, está iniciando agora o estudo, vai ser feito por parte da Polícia Militar, obviamente que nós dependemos de um reforço efetivo, qual está sendo providenciado, então isso não é para agora, mas já está sendo anunciado essa intenção do governo e realmente a necessidade desse batalhão no nosso Estado. A Polícia Militar vai apresentar o estudo e vamos verificar da viabilidade. Mas, de qualquer forma, a partir de agora, já iniciou-se um reforço no policiamento ambiental, com a utilização de aeronaves tripuladas e não tripuladas, com toda a tecnologia para fazer frente a essa demanda do nosso Estado.